Fomos acionados pelo Copom, onde estava ocorrendo um roubo pelo município de Jaú. De pronto, já deslocamos a viatura, para evitar o mal maior aí. Quando houve reinteração que o menor, até então o indivíduo aí, estava fazendo roubo, foi imobilizado pelos comerciantes do local. Chegamos no local, ele já estava imobilizado, certo? Um simulacro de arma de fogo, o mesmo subtraiu em 192 reais. E foi isso, estamos apresentando agora no plantão judiciário, de polícia judiciária. E ele é daquela região, já tem passagem pela polícia? Não, ele veio recentemente para o município, era do município de Bocaina, e não mora lá perto. O pessoal já tinha visto ele anteriormente, olhando as casas ali, provavelmente no intuito de furtar mesmo. Na hora da abordagem, foi até um funcionário que pegou, ele acabou também ali, tentando agredir esse funcionário, conta para a gente. Sim, no momento da imobilização aí, ele, a fim de se desvencilhar do funcionário, efetuou mordida e arranhou mesmo. Porém, sem sucesso aí, chegou demais populares e conseguiu conter ele.